Boa noite galera, beleza? Mais um vídeo aí Estamos saindo aqui no rolê noturno Tá eu e Luan Nesse rádio 1000 Vai daquele jeito hein Deus no comando É nóis Ligando a motoca aí É pânico hein Não tem quem não olha Vira aqui ó Sexta feira Papé louco Função do cara aí A motoca tá com o bumbum arrebitadão agora A motoca tá com o bumbum arrebitadão Sem rabeta Eu vou arrancar a minha também Olha o fogo do escarpe É que chave o bumbum arrebitadão agora Quem tá chegando aí agora se inscreve Deixa aquele like no vídeo Muito obrigado aí galera Todo mundo que tá acompanhando É nóis Tá saindo alto os fogos do escape hein Vai chamando Chama Aquele jeito hein galera Tudo nosso Deus no comando Do caralho Do caralho É barco bumbum arrebitadão É barco bumbum arrebitadão E aí E aí Caralho A baladinha tá lotada aqui Vão causar ou não Vamos causar ou não Daquele jeito Daquele jeito Ninguém tem de nada hein Você é louco Pachoeira Você é garrepia Que rolê louco Tio Tudo no as É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Quem tá chegando agora Se inscreve Compartilha Deixa aquele like moço Manda aquele comentário Pra nós Que tamo respondendo tudo É nóis hein Fui